Os motoristas têm agora até o dia 1º de outubro para comprar os extintores do tipo ABC. O prazo foi adiado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Segundo o CONTRAN, o novo extintor é mais eficiente porque combate o fogo em materiais sólidos, líquidos e inflamáveis e equipamentos energizados. O adiamento foi um pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos contra Incêndio e Cilindros de Alta Pressão, que afirma não ter tido tempo suficiente para abastecer o mercado. Quem não se adequar até o prazo pode receber multa e 5 pontos na carteira de habilitação.